Eu já recebi diversas mensagens da galera me perguntando a respeito de botes de trade. Então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a minha opinião atualizada sobre botes de trade e também nós vamos ver o recurso ali dos botes de tradings da OKEx. É pra menina da Chanel! Então meus amigos, existe essa possibilidade de automatizar suas operações de trade. E isso é o que nós chamamos de botes de trade. Tem muito bot que é configurado via API na corretora. Você pega lá aquele código e aí você coloca na API da corretora e vai espelhar as operações lá do bot que foi criado por sei lá quem. Existe muita controvérsia sobre esse assunto. Há quem diga que bot não funciona e há quem diga que consegue ter lucro realmente utilizando botes de trade. Na minha opinião, cara, vou dar aqui minha opinião pra vocês. Eu acredito que botes de trade, ele pode funcionar, sim! Mas existe um porém, meu neto. Por quê? Porque existem muitos botes que estão sendo vendidos no mercado. Isso daí, meu amigo, existe desde que o mercado de criptomoedas é mercado. E não é só no mercado de criptomoedas que tem isso. A grande contradição nessa parada tá no fato de que... Como é que você vai vender um bote ou, sei lá, emprestar um bote que tá dando lucro pra uma pessoa? Porque se tá dando lucro, basta você aumentar o aporte e seguir com a sua estratégia sem revelar ela pra ninguém. Então existem essas contradições. Eu não sou muito a favor de bote que é vendido, né? Os caras tão lá vendendo bote dizendo que é um robô milagroso que vai imprimir dinheiro pra você. É essa a sensação que eu tenho quando eu vejo botes. Mas tem um outro porém também, que é a questão das corretoras, né? Qual é o interesse de uma corretora em te fornecer um serviço de bote de trade? O interesse tá em você utilizar o serviço deles. Por quê? Porque a corretora ganha com taxas, né? De transações, negociações. Mas também, meu amigo, diferente dos botes que você compra, esses robôs que você compra, que já vem configurado, alguns até, sei lá, possibilitam uma configuração. Nos botes de trading que tem nas corretoras, pelo menos na maioria das corretoras, você consegue filtrar vários tipos de mercado. E até mesmo criar ali um setup do seu próprio robô. É óbvio que pra você criar um setup, você tem que entender de várias coisas. Você tem que entender de análise gráfica, você tem que entender como que funciona o mercado, entender sobre criptomoedas, saber de análise fundamentalista, tem que saber um monte de coisa, cara. Então, hoje, eu quero testar com vocês o bote da OKEx, que é o que vocês andaram pedindo aí pra mim. Então, vamos testar esse bote da OKEx. Mais pra frente, a gente traz o resultado aqui pra ver se a parada é bacana, tá dando lucro realmente ou não tá dando lucro. Então, sem enrolar essa parada aqui, vamos conferir de uma vez esse bote de trading. Bem, meus netos, estamos novamente na OKEx. E hoje eu quero mostrar pra vocês um recurso muito bacana que tem nessa exchange, que é o bote de trading. E como é que a gente faz pra acessar isso? Vamos lá em cima. Clicando em negociar, você vai ver a opção de botes de trading. E aí nós temos algumas modalidades. Botes de grid, que é uma estratégia de comprar na baixa e vender na alta. E aí nós temos o grid trading de spot, grid de futuros, grid infinita e o grid de lua. Temos também o bote de DCA, que vai procurar estabelecer ou desmontar uma posição, eliminando riscos desse mercado. Como o próprio nome já diz, a ideia é melhorar o seu custo médio em dólar. Temos também os botes de arbitragem, que é um bote onde você negocia com o mesmo ativo ou outros ativos, aproveitando a variação de preço do mercado. Temos também o bote de segmentação, onde você consegue fatiar grandes ordens em ordens menores, colocar ordens ocultas diminuindo slippages e executar ordens programadas e redução de slippage. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, tem aqui a OKX Academy, onde você vai encontrar bastante informações sobre todas essas categorias, pra que você venha até mesmo criar o seu próprio bote de trading. Então, voltando aqui, pessoal, é nessas abas que você cria seus botes, colocando essas configurações aqui. Então, em cada uma dessas abas, você tem a opção de fazer essa criação. Ah, mas eu não entendo como é que essas criações de bote, como é que funciona? Pra poder fazer uma cópia, tem como fazer isso? Tem sim! Nós temos um mercado de bote trading aqui embaixo, onde você consegue avaliar cada um dos botes que estão sendo apresentados aqui. Vamos nesse primeiro? Aqui tá mostrando, cara, que esse bote tem 2 milhões de dólares sendo utilizados aqui, e 138 pessoas copiando o mínimo, com uma alavancagem de 10 vezes, que pode ser modificada também, conforme a sua escolha. Só que, aqui ó, tem que ser mais de 2 mil dólares pra entrar nessa barca. Então, aqui você consegue ver, ó, que eles estão com menos 2%, mas dá pra ver aqui, ó, os tipos de transações dos últimos 7 dias, e dos últimos 30 dias. Então, nós temos algumas criptomoedas, aqui é BTC Perpétuo, aqui é essa ONG que nós vimos, Core, Loom, PEP, aí você pode filtrar também por criptomoedas, que era só Bitcoin. Aí vai aparecer os botes, somente de Bitcoin. Quero filtrar somente de Grid Trading Spot. Quero filtrar somente Grid de Futuros, DCA de Futuros, tudo aqui em cima. Também você consegue fazer mais filtragens. Tempo de execução, de 0 a 1 dias, ou mais de 120 dias. Vamos colocar aqui, ó, de 8 a 30 dias. Filtrou essa galera aqui, que já tem um tempo maior utilizando esse recurso. Isso daqui é semelhante a um Copy Trading, só que ao invés de estar copiando pessoas operando, você está copiando botes criados por traders. Vamos ver o seguinte aqui, ó. Eu já fiz uma cópia pra testar. Ativos totais, papapap, NL de hoje, botes em andamento. Tô com esse daqui, tá meio paradão. Se eu clicar aqui em cima, vai dar mais detalhes sobre essa operação. E aí você pode compartilhar quando tiver lucro ou prejuízo. Pelo menos tá com 0,0070, ou podemos encerrar essa operação clicando em Stop. Aí tem aqui, ó, pare o bote e venda o BTC. Pare o bote sem vender o BTC. Então tem essas duas opções pra você. Tá, mas e aí, como é que eu faço pra copiar? Primeiro você vai ter que vir aqui, ó, em Ativos. Transferir. Aí vai tá aberto aqui, ó. Tether. Vamos tirar da conta de fundos pra conta de trading. Eu tenho aqui 35 dólares. Vou mandar o máximo. Confirma. Voltando em negociar. Botes de trading. Agora a gente já consegue fazer aqui uma cópia. Uma coisa muito bacana na OKEx é que eles fazem auditorias mensais sobre a sua prova de reserva. E tem uma página somente pra isso. Vamos ver aqui. Então nessa aba você consegue conferir as provas de reservas da OKEx. É todas as criptomoedas aqui, ó. Aqui em cima, você pode abrir a sua auditoria ou visitar as reservas da OKEx. Então tá aqui, ó. Todas as reservas que são atualizadas mensalmente. E uma parada muito bacana é que a grana dos clientes, ele sempre tem o dobro dessa quantidade. Vamos ver se a gente acha um aqui de outra cripto. Vamos pegar essa shitcoin aqui, ó. Ethereum. Tem que se ligar, pessoal, que pra copiar, tem alguns que tem limite. Esse aqui é 1410 dólares. Nem ferrando. Vamos de OKB mesmo. Vamos nesse primeiro. OKB tem 2 dólares. Então dá pra gente fazer uma parada aqui. Nesse primeiro, como é que ele tá? Tá legal? Tem 132 copiadores. 3 mil dólares investido. Como é que tá a situação? 103% de lucro. Os últimos 30 dias. Vamos de OKB mesmo. Só pra mostrar pra vocês como que funciona isso. Montante do investimento. Vamos colocar aqui 10 dólares. E aí vamos copiar esse bote. Vamos conferir essa parada? Aqui, ó. Confirmamos. Ok. Agora aqui, ó. Se eu clicar aqui em cima em meus botes, vai aparecer as operações, ó. Botes em andamento. Temos dois. Temos dois. Temos esse daqui da OKB com o SDT. E temos esse do BTC aqui, ó. Cada coisa aqui, pessoal. Além de ter criptomoedas variadas, tem estratégias variadas. Então certifique aqui. Se eu quero só grid de trading, tem que tá filtrado aqui. Se eu quero de futuros, tá filtrado aqui. Entendeu? Tô só clicando em qualquer um pra mostrar pra vocês como é feita essa configuração. Aqui no grid de trading de spot, por exemplo, ó. Se eu clicar pra fazer essa operação, ainda tem uma opção aqui, ó. De 12 dólares, por exemplo, ó. Ah, quero fazer uma operação aqui de... De 13, 14. E ainda tem a possibilidade de colocar o take profit e o preço de stop loss. Pra amenizar perdas. Então tem mais essa opção. Vou deixar sem. Copiando o bot. Confirma. Bot criado. Tá aí, ó. Mais uma operação sendo copiada. Vamos ver aqui em meus botes. Então temos três botes em andamento. E quando criar sua ordem, você vai perceber que vai aparecer no gráfico essa parada. Então esse foi o vídeo do bot de trading da OKX. Como eu falei pra vocês no início, é um teste. Eu não sei se isso daqui vai ser positivo ou se vai ser negativo. Tudo depende da estratégia, de como tá o mercado e sei lá, cara. Se eu conseguir copiar um robô que... Não vai me ferrar, né, cara? Na descrição do vídeo vai ter o link do Exchange pra você conhecer os serviços aí. E aí E aí E aí Obrigado.